Trabalho, família, estudo, lazer. Um dia não cabe em 24 horas. E a falta de tempo faz a gente adiar coisas importantes para a nossa vida. Como cuidar da nossa proteção. Se você é uma dessas pessoas, saiba que nós temos um jeito simples para te dar a tranquilidade que você merece. Com o Seguro de Acidentes Pessoais Super AP, você fica protegido no caso de algum imprevisto acontecer. Deixa sua família amparada e sem precisar se preocupar com nada. Escolhe entre as diversas opções as mais importantes e necessárias para sua vida no momento da contratação. Concorre a um sorteio mensal e ainda conta com benefícios opcionais. Viva tranquilo e protegido! E deixa que a gente simplifica tudo para você!